Gente do céu, se vocês quiserem me assustar, me assustaram Olá, meu nome é Rafael e hoje eu gostaria de convidar você para vir junto comigo desbravar algumas das gravações mais misteriosas e inacreditáveis que andam tirando o sono de muita gente por aí. Mas e aí, será que a gente juntos consegue desvendar algumas delas? Bom, isso é o que vamos descobrir. Dito isso, bora para o vídeo. Você é muito bem-vindo ao universo inexplicável. No último dia 11, um evento muito esquisito acabou chamando a atenção de muitos moradores de Governador Valadares em Minas Gerais. Dá uma olhada só no que aconteceu por lá. Durante a noite, no topo do pico Ibituruna, uma forte luz azul começou a brilhar com uma intensidade absurda, apagando logo em seguida sem deixar qualquer pista do que poderia ter causado aquilo. Como o céu estava nublado naquela noite, algumas pessoas chegaram a sugerir que seria um raio. Mas por causa da cor e principalmente por parecer algo vindo diretamente da montanha e não do céu, essa teoria acabou não sendo aceita por muita gente não. Desde o dia em que aconteceu, várias pessoas já surgiram dizendo também terem visto essa luz. Mas como foi uma coisa muito rápida e que aconteceu do nada, ninguém conseguiu filmar. Pelo que parece, somente essa câmera aqui já fica ligada 24 horas por dia. Mas mesmo aqueles que viram pessoalmente não fazem a menor ideia do que foi isso. Alguém por aí é de Governador Valadares ou das proximidades e também viu essa luz? Ou pelo menos estava sabendo dessa história? Olha, qualquer informação conta pra gente aqui nos comentários, combinado? Quem sabe a gente não desvenda esse mistério. E um outro caso também impressionante envolvendo uma forte luz aconteceu em Vitória no Espírito Santo. Só que dessa vez foi um raio mesmo. O que não deixa de ser um registro impressionante de um raio que se manteve visível no céu por vários segundos, iluminando tudo e também dando um baita susto em todo mundo que viu esse fenômeno lá na hora. E apesar de não ser um grande mistério, ainda assim rendeu um vídeo incrível. Agora, voltando aos mistérios e bota mistério nisso, vamos dar uma olhada nesse intrigante artefato que, segundo a história, foi encontrado na floresta. O homem que achou esse negócio conta que assim que pegou o objeto na mão, percebeu que o relógio que estava no mesmo pulso simplesmente parou e só voltou a funcionar depois que ele soltou a pedra. E isso só deixou ele ainda mais curioso, tanto que ele levou o artefato pra casa e começou a fazer uma série de experiências com ele. Para começar, como já era de se esperar, o homem começou a testar o que o artefato causaria a objetos eletrônicos. E além de parar esse relógio de parede, ele também parece ter sido capaz de cortar a corrente elétrica dessa lâmpada. O objeto também parece reagir a outros objetos de metal, como o vemos nesse outro vídeo onde o homem diz ter usado um anel de prata pra causar essa reação. E como se tudo isso já não fosse estranho o suficiente, as coisas ficam ainda mais impressionantes quando ele enche uma jarra com água fria e joga o objeto lá dentro. Assim que o artefato entra em contato com a água, ela começa misteriosamente a borbulhar, como se estivesse fervendo, mas sem alterar a sua temperatura. E olha, por incrível que pareça, isso não é nada. Porque estranho mesmo é o que acontece quando ele coloca esse negócio na frente de um espelho. Por alguma razão desconhecida, o artefato faz um cosplay de vampiro e simplesmente não aparece no espelho. Tudo o que vemos é o reflexo do pires vazio, como se não houvesse nada dentro dele. Até onde sabemos, o homem não voltou a dar maiores informações sobre o objeto. E esses vídeos que já estão na internet há um bom tempo, até hoje não foram devidamente explicados. Mas é claro, existem várias teorias que tentam explicar o que estamos vendo. Dizendo que poderia ser uma farsa, ou que o cara que fez os vídeos seria um ilusionista, ou até que esse negócio aí teria vindo do espaço e que depois que os vídeos foram postados, o governo foi até a casa do homem e apreendeu o objeto. Mas no final das contas, só um monte de especulações, já que ninguém tem certeza sobre o que era esse artefato ou quem era esse homem que fez as gravações e acabou deixando no ar mais esse grande mistério. Já imaginou estar trabalhando sozinho em um canteiro de obras durante a noite, quando do nada, mas do nada mesmo, esse som começa a ecoar por toda parte? Assustador, não é não? Pois é, mas de acordo com a história contada e compartilhada através desse vídeo pelo cidadão que vemos nas imagens, foi o que aconteceu com ele, quando ficou até tarde consertando o maquinário dessa empresa no Canadá. E antes mesmo de ouvir qualquer coisa e começar a gravar, o cara conta que já estava se sentindo observado por alguma coisa entre as árvores, mas sempre que olhava não via nada. E segundo a história, também não viu depois que escutou esse urro, já que saiu fora de lá na mesma hora. E é claro que por ser um caso gravado nas florestas canadenses, várias pessoas surgiram cogitando a possibilidade de se tratar do grito de guerra do nosso amado pé de nós todos. Agora, se essa é a resposta para esse enigmático barulho, ou se é apenas uma farsa, ou talvez outro animal da floresta, ou quem sabe até uma criatura desconhecida, cabe a você escolher no que acreditar. Para quem curte filmar as coisas por aí, um dos aparelhos mais legais que se pode ter nos dias de hoje são drones. Só que às vezes os felizes proprietários desses aparelhos acabam encontrando umas situações bem esquisitas por aí, exatamente como nesse caso. O piloto desse drone havia acabado de comprar o aparelho e, na volta para casa, parou no acostamento de uma estrada rural para testar seu brinquedinho de mil dólares, vendo até onde conseguia chegar com ele. E quando já estava bem afastado, viu essa galera esquisitaça, vestida com umas roupas mais esquisitas ainda, fazendo uma espécie de ritual no meio do campo. E até aí tudo bem, né? Só três egoiabas vendendo a alma para o cão. Uma segunda-feira normal. Mas não era só isso, não. Porque o cara do drone não aguentou de curiosidade e foi chegando com o aparelho cada vez mais perto para ver melhor o que os caras estavam fazendo. E foi aí que isso aí aconteceu. Quando o drone chega bem perto, os três mascarados começam a sacudir as mãos em direção ao drone, como se estivessem jogando um feitiço no aparelho. E é nesse momento que o drone se afasta. Voando rapidamente para longe da galerinha sinistra. E beleza, parece que o cara só afastou o drone com medo dos caras darem uma pedrada ou acertarem uma paulada nele e derrubarem, né? Pois é. Mas essa não foi a história que ele contou, não. Porque, segundo o piloto do drone, no momento em que os caras começaram a sacudir as mãos, ele perdeu completamente o controle do aparelho. E durante um curto período de tempo, ele teria voado sozinho para longe do ritual que estava rolando ali. Ainda segundo a história, assim que o cara recuperou o controle do drone, tratou de voar com ele de volta e quando pegou o aparelho, saiu fora de lá sem nem olhar para trás. Provavelmente com medo desses caras encapuzados. Assim que postou essa filmagem, muita gente comentou que não acredita que os caras tenham qualquer tipo de poder. E que provavelmente o drone apresentou alguma falha. Mesmo porque, de acordo com a própria história, ele já estava bem longe do controle, o que poderia ter causado uma perda de sinal. Mas tem também quem acredite que, com essa galera que fica fazendo ritual no meio do nada, não se deve mexer. Pois nunca se sabe com que tipo de forças eles podem estar lidando. Me diz, o que você acha dessa filmagem? Acredita que esses caras poderiam ter algum tipo de poder? Ou acha que não? Que foi só uma pane no drone mesmo? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. E olha, antes de partir para a nossa próxima filmagem de hoje, que está puro mistério, eu já aproveito para pedir a você que não se esqueça de deixar aquele super like aqui embaixo e de compartilhar esse vídeo com seus amigos para todo mundo ficar conhecendo essas filmagens. E é claro, se você caiu de paraquedas aqui no canal e está gostando, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo também sempre que sair um vídeo novo por aqui, beleza? Muito obrigado pelo seu apoio. E agora, vamos em frente. Todo mistério que surge pela internet, seja ele de qualquer parte do mundo, a gente sempre quer conhecer e saber mais sobre o que aconteceu. Mas é inegável que quando acontece no Brasil, a empolgação é muito maior, não é verdade? E pensando nisso, hoje eu resolvi trazer essa filmagem que chega a ser até meio medonha e que foi filmada aqui no Brasil. Não se sabe exatamente onde. Não se sabe exatamente por quem. Mas, sem dúvida, foi feita em algum canavial brasileiro. Olha só a situação que esse cara passou. Gente do céu, o negócio, se você quiser me assustar, me assustaram. Deixe o aluno da cidade aqui, porque eu não tenho nada aqui. Eu não encarro em casa aqui. Meu Deus. Vou ver o que é aqui. Meu Deus do céu. Vai lá. Ô, menina. Pelo que parece, o motorista já havia passado por ali e visto a tal menina paradona no meio do nada e, por isso, decidiu voltar filmando para ver se ela precisava de ajuda. E o cara é herói, hein? Porque fez isso tudo mesmo estando segurando o brioco de medo. Mas, no final das contas, nem chamando a garota atende e acaba desaparecendo no meio do canavial. Por causa da situação, por estar no meio do nada e com umas roupas meio esfarrapadas, uma galera passou a botar a maior fé que esse motorista tem esbarrado com um fantasma naquela plantação. E olha, o que não faltou nos comentários foram pessoas contando suas próprias histórias medonhas sobre experiências parecidas com essas que passaram em plantações. E você, conhece alguma história de um encontro inexplicável no meio de uma plantação? Conta pra gente aqui nos comentários. E agora eu aproveito pra convidar você a continuar assistindo o Universo Inexplicável, vendo alguns dos últimos vídeos que saíram aqui no canal e estão aparecendo na sua tela nesse exato momento. Eu tenho certeza que você vai se amarrar em qualquer um deles. E Família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.